Bom dia meus amores e bem-vindos a mais um vlog. É neste momento quarta-feira, o João está de folga, portanto eu costumo ou trabalhar um bocadinho ou tirar o dia todo para ele, eu só precisava de editar um vídeo para colocá-lo e depois nós queremos ir às compras porque nós não temos nada cá em casa mas agora vamos fazer um pequeno almoço daqueles bem bons porque há muito tempo que eu não tenho um pequeno almoço daqueles bem bons, se bem que eu não tenho nada em casa, mas eu ontem ainda me lembrei de comprar um bocadinho de pão, algum pão e um abacate, portanto vou fazer as famosas tostinhas de abacate com um ovo escalfado, vocês estão fartos ver mas eu vou-vos mostrar na mesma. Sabem conseguir uma rainha dos ovos escalfados e está aqui o meu perfeitinho também, agora podia-me correr mal estar aqui a gabar a água. Estamos agora nas comprinhas, a seguir vamos à decaflona, me está a faltar umas coisas para a irritação mas vou-vos trazer aqui comigo, como é óbvio. E pronto, hoje nós já não vinhamos às compras lá e nem sempre cereais, João. Já tenho saudades dos meus cereais, que eu gosto tanto, espero cá já aqui e até vos vou mostrar quais as suas cereais que eu adoro. Chama-se Coco Pops e tem que ser mesmo da marca Coco Pops A questão é essa... Onde é que estão? Desculpa mal, também estou a procurar. É desta marca da Nestlé, João, mas tem que ser Coco Pops. Olha, não tem as que eu queria, mas vou levar destes, que também são ótimos, estão a ver? Ótimos, ótimos, ótimos. Entretanto, já estamos na Decathlon e vou agora então procurar as coisas que me faltam. Portanto, lá está, estes são os mais baratinhos, só que eu não gosto dos mais baratos. Olha, vou-vos mostrar, falta-me esta parte aqui para tornarem bota, só que as minhas botas são desta cor. Mas estes custam 40€, enquanto aqueles custam 15€. Só que isto não vai ficar nada nem com as minhas botas, estou muito chateada. Ui, nem sei como é que vou fazer. Já estamos em casa e na Decathlon a única coisa que eu consegui arranjar foi as luvitas. Também já andavam-me a dizer que eu estava a precisar. Portanto, já comprei as luvas para equitação. Iremos agora arrumar aqui as comprinhas, vou-vos mostrar. Estamos assim, como conseguem ver. Vamos agora arrumar isto no tantinho e o João para também almoçar. Sabe que já passa do meio-dia, já é meio-dia e meia. Vamos então para fazer o almoço. Nós íamos fazer wraps, mas depois decidimos que podíamos até fazer uma chicano. Portanto, tenho aqui o franguinho. Nós quando fazemos com uma chicano, até que os vamos fazer com carne de vaca. Neste caso, quando tínhamos frango, vou fazer com frango. E eu costumo utilizar sempre este tempero, que se compra no continente. Acho que tenho de várias lojas, que é mesmo tempero para ficar assim uma chicano de fajitas. É assim um bocadinho de picante e eu adoro. E para não ter só basta colocar aqui. Vou cortar cebola, vou também colocar pimentos, vou fritar isto tudo junto. Depois, como vocês viram, nós nem é que comemos pasta de abacate para o nosso pequeno almoço. Então eu vou transformar agora esta pasta de abacate em guacamole. Então agora é só cortar mesmo um tomatinho e colocar aqui um bocadinho de cebola. Uma dica que eu gosto de utilizar é congelar pimentos, como eu não utilizo todos os dias. E depois coloco na comida assim, diretamente congelados. Eu gosto muito de fazer isto, como eu não utilizo no dia a dia. Apesar de não estar um dia cheio de sol, decidimos que vamos comer na rua, porque não está assim muito frio. Portanto, já temos aqui o nosso almoço feito. Temos então o guacamole, que era a pasta de abacate improvisado. E temos também aqui então a carninha feita tipo fajitas e os wraps para agora comermos. Malta, vou agora para a equitação. Estou com uma poluzeta, minha calcinha. Hoje o João vem comigo, por exemplo, vou aproveitar para pedir para ver se ele consegue também gravar um bocadinho de equitação. Porque a malta que viu o vlog passado, ficaram com pena de eu não ter mostrado a aula em cima. Mostrei um bocadinho a quinta onde eu tinha a aula, mas não a mostrei muito mais do que isso, porque também enquanto estava a dar aula eu não tinha ninguém que me gravasse. Portanto, vou ver se o João também consegue gravar um bocadinho de aula hoje. para a esquerda, ok? Vou pegar a frente. 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 Vamos abstenciar a terra. Como é que é possível? Vou pegar a frente. Bora lá. Como é que é possível? É fácil levar aqui. Tu consegue. Eu confio em mim, Marinho. Nota. Diz. Senta para ficar no greco. Nota aí. Vai. 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 Vai, Lô! Isso! É a mão de chuteiro. Vem, 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 vem! Vem, vem! Vem! Bora, bora! De cara, de cara, de cara! Olha, se você tem que tirar, sai fora do movimento, tá vendo? Vai, vai! Ei, seu filho, da mão, tu me afeta aqui. Não vai, não vai, não vai, não vai. Isto está a ser uma correria. Vou agora dar aula, a malta já aqui está à espera para entrar. Mas pronto, sigo agora a aula de equitação. Foi ótima a aula, fiz galope e já fiz para os dois lados, que eu não só tinha feito para a esquerda e fiz agora para a direita e foi ótimo. Portanto, estou muito contente e é isso. Vou agora então fazer agora, fazer nada, vou dar a linha agora. Acabei agora de dar aula de aula e o João está a fazer o bacalhau espiritual dele. Se bem que ele chamou-me e então vim fazer um molho branco porque eu tenho que confessar que eu faço um bom molho branco. Não sabe porquê é que isto está a ficar frio? Isto está com um... Isto não dá para aqui. Estou, estou. Hoje vou meter aqui uma tacha que não dá para aqui. Diz que não está a funcionar. Agora sim vai funcionar. Pronto, eu vou fazer o bacalhau espiritual. Entretanto, o João já tem aqui o pão, já tens aqui o bacalhau também, certo? O bacalhau, a cebola e a cenoura. Se bem que nós vamos fazer um mais pequenino, vamos fazer uma travessa muito grande. E, pois, vou fazer agora o molho branco. É o outro dia e eu não chequei a gravar o bacalhau espiritual do João. Fiquei mesmo chateada comigo mesma. Esqueci-me totalmente. Estava cheia de fome e passou-me. Portanto, fiquei com imensa pena disso. No entanto, hoje é sexta-feira, já é três da tarde. Liguei a câmera só porque queria acompanhar a fazer a minha mala viagem. Porque vou de viagem para Gouveia. O meu pai faz antes durante o fim de semana. Entretanto, também vou buscar um bolinho para ele que eu e a Glória também encomendámos. Mas, portanto, vou-vos trazer um bocadinho comigo nesse aspecto. Mas, depois, vou parar porque eu quero gravar um vídeo do fim de semana à parte. Se é que estão a perceber. Portanto, bora lá então. Vou-vos a minha malita. Estou agora a fazer a mala. E, na verdade, eu não preciso quase nada. Porque vou só... Vou hoje. Chego lá às 11h30 da noite. E, depois, venho domingo. Depois do almoço, para não me emprestar-se. Portanto, eu, na verdade, não preciso de grande coisa. Vou levar este look que eu tenho vestido, que é a minha camisa branca. Umas calças beijas, porque sei que vamos jantar fora com o meu pai faz anos. Vou levar um pijama. Vou levar estes calções que eu já comprei. Olha, quem viu o meu último vídeo? Quando eu fiz uma grande haul de compras que eu tinha feito para mudar o meu roupeiro e afins. Lembre-se, se calhar, que eu comprei estes calções no XS. E, malta, o XS normalmente fica-me apertado. E a XS fica-me gigante. Eu não entendo, às vezes, os tamanhos da Zara. Enfim. Fica-me gigante. Portanto, a minha mãe... Vou levar para a minha mãe me arranjá-los. Porque ainda não tinha tido a oportunidade. Eu já não vou levar assim há imenso tempo. E acho que a última vez que fui eu esqueci meus calções e fiquei super chateada. Depois vou levar um look mais cash para andar por lá. Vou levar uns mom jeans. Estes aqui que são super confortáveis. E levar esta quinisola de malha da Zara de cabas. E eu acho que, de looks, não preciso lá mais nada. Na verdade. Yeah. Tenho aqui a minha make. Aqui dentro. Eu estou lá uma mala viagem gigante. Então não dá nada lá dentro. Se bem que eu também tenho uns sacos lá em baixo que eu tenho que levar. Talvez eu tente-os meter aqui. Eu estou muito mal disposta hoje. Não me perguntei porquê. Eu não faço ideia. E até estranho porque... Estava a comentar isto ao por causa da Telefone Cruz ou quando ele me ligou. Eu nunca fico mal disposta. Normalmente quando fico doente é ou é a garganta ou é a constipação. Mas coisas de barrigas e má disposições. Isso nunca me acontece. É muito raro. E tenho estado assim o dia todo. E não sei o que é que se passa. Eu acho que foi a partir assim. O dia todo, vá. Mais a seguir o almoço. Portanto... Eu tirei uma coisa de um saco e vi um bichinho a andar. A minha mala da Zesty. E eu vou levá-la hoje. Porque nós vamos buscar então o bolo que encomendamos ao meu pai. E como eu não quero que chegue derretido. Vou levar esta mala da Zesty. E eu também tenho... Aquelas covetes que estão a ver. Portanto vou levar esta mala da Zesty. E vou levar covetes como ela térmica. Para ver se o bolo também se aguenta. E não sei que estou desfeito. Porque o meu carro não tem a reconhecer. Mas o meu pai a seguinte semana vai tentar montá-lo. Nós andamos a sofrer um bocadinho com isso. Mas portanto, adiante. Estou aqui só a organizar este saquito. Nós vamos pôr o bolo. Para ter as covetes depois para levar. Malta, já é bastante mais tarde. Entretanto, está aqui a Glow. Que está cozido. Viemos ao Mac Drive porque não preparámos jantar nem nada. Para o caminho. Portanto, pensámos, olha, fica a caminho. Portanto, estamos agora a pescar Mac. E até dá-me a gostar porque eu estou cheia de fome. Tu também não estás. Exatamente. Boa tarde. Malta, Cláudia, editora aqui. Acabei por já nem dizer mais nada em Gouveia. Eu assim que cheguei a Gouveia já estava super tarde. E depois do dia seguinte o meu pai fez antes. E não queria estar sempre com a câmera enfiada na cara dos meus pais. E estava muito feliz. Deu para descontarir. Já não estava com os meus pais em imenso. Portanto, estamos todos muito felizes. Portanto, decidi mesmo não gravar. A minha ideia era gravar. Mas decidi mesmo não gravar e respeitar também a nossa privacidade. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijinho muito grande. E vemos no próximo vlog. Tchau! Tchau!